Boa tarde, agradecer primeiramente a Deus e o Campinense pela oportunidade Falar para o torcedor que a expectativa são as melhores E eu vou estar aqui com o meu grupo, que eu já estou treinando Procurando sempre dar o meu melhor para conseguir os objetivos do clube Você inclusive já teve a oportunidade de estrear com a camisa do Campinense na Copa do Nordeste Sim, sim, já estreei, infelizmente o resultado não veio Mas vamos continuar trabalhando para que a gente consiga os resultados positivos Eu já joguei contra 11 e trabalhei junto com o Rafa, o Capita e o Vinicão lá no Confiança Fala um pouquinho da tua carreira no mundo da bola, quando começou até chegar aqui no Campinense Eu fiz minha base toda lá no Confiança Aí comecei a ser emprestado aqui para a base do Atlético Paranaense Aí quando voltei, voltei já para o profissional de Confiança e o Denalto, CRB, Bahia Experiência com a Série C já tem, né Iago? Tenho, já joguei uma Série C sem confiança O Vinicão pode esperar ainda mais, vou estar dando sempre o meu melhor aqui no treino para melhorar E sempre vai ter força, velocidade e raça que não pode faltar Iago, quinta foi? A tentativa é uma das melhores, né, porque nunca tinha jogado o Campeonato Paraibano O time é atual campeão e eu quero permanecer deixando o time com o título Obrigado 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 Obrigado